O caminho mais fácil pra ficar rico era fazer aquilo que o diabo gosta, porque esse mundo tá sob domínio do diabo. Mas eu falei, se você quiser ficar rico rápido, começa a mentir pros outros. E os outros vão se tornar seus escravos, ele aprendeu direitinho. Eu queria ter, tá ligado? O pior é que eu tô assim e não tenho grana. E isso tudo que a gente tá vivendo é um endgame. A gente vai viver um endgame agora, sabe o que é endgame? É uns espertos, tipo, ah, não sei o que vai acontecer, não sei o que fazer, não dá, já era. Não, mijar com o pau dos outros. E realmente é depreciativo. Vai no natural que vocês vão se dar melhor. Não é porque vocês começaram a usar que vocês têm que usar pra sempre. Isso é um puta argumento pra existência de Deus, tá ligado? Que bosta que você falou, amigo. Só isso. Porque eu não tô aqui pra brigar com você. As pessoas querem procurar alguém que tá certo pra idolatrar. Olha, o cara lá tá certo. Olha, o cara lá é gênio. Olha, o cara lá é sensacional. Quando as pessoas deveriam buscar ser sensacionais, quando as pessoas deveriam buscar servir a Deus. Quando as pessoas deveriam fazer igual, ao invés de simplesmente aceitar um ídolo pra adorar. Entendeu? É maldade a gente matar a vaca? É maldade, né? Matar uma vaca. Gente, pessoal, ajudem ele a ser famoso, ajudem ele, compartilhem ele, torçam por ele. Porque talvez se ele conseguir chegar num lugar melhorzinho, ele comece a perceber a merda que ele tá fazendo com a própria vida. Então, vamos lá.